Olá meus amigos, você que assiste os vídeos do canal Eduardo Farias, obrigado por estar sempre aqui assistindo meus vídeos, acompanhando meu canal, deixando seu joinha nos vídeos aí, curtindo, compartilhando. Obrigado, agradeço a sua atenção, seu carinho de estar sempre aqui, a cada vídeo uma novidade, sempre trazendo novidade aqui pessoal, para vocês, mostrando aqui essa linda correnteza do rio aqui, correnteza linda aí, sempre trazendo uma novidade para vocês pessoal. Aqui ó, o rio, as águas baixaram pessoal, as águas aqui baixaram do rio e agora está mais tranquilo, o rio está mais tranquilo, vou mostrar aqui para vocês pessoal, aqui ó, isso aqui é o rio Camutanguense pessoal, rio Camutanguense, tinha feito muitos anos pessoal, que esse rio corria água pessoal, estava água, estava tudo parado, sem correr água, só o esgoto mesmo e agora está tudo limpinho aí ó, tá vendo, esse aí é o rio Camutanguense, aqui na proximidade aqui de Camutanga, da cidade de Camutanga, olha aí a coisa mais linda do mundo, olha aí ó, a queda d'água aí pessoal, o rio ele não é, não tem muita pedra, porque aqui é um lugar que é só terra né, terra fofa hein, então as correntinhas d'água aí vai furando a terra aí ó, olha que coisa linda, eu já cheguei a pescar pessoal, nesses rios, já cheguei a pescar nesse rio, hoje não, hoje em dia que estava sem chover né, é, nas épocas de 10 anos para cá, mais de 10 anos, 15 anos, não chovia tanto, é, não estava chovendo tanto quanto agora, então o rio estava sujo né, estava cheio de esgoto, cheio de sujeira, mas agora graças a Deus choveu bastante, os últimos 2, 3 meses aí para trás, né, hoje a gente está no mês de julho, né, e esse mês é muito, foi muito chuvoso, mês de junho, julho, foi muito chuvoso, mês de maio, muito chuvoso, então o rio voltou a limpar, o rio voltou a correr as águas aí ó, né, aí as águas passaram por aqui por cima pessoal ó, foi muita água, então o rio voltou a ser o curso normal, seu, né, correndo as águas aí normal, vou estar mostrando aqui pessoal, vou vir aqui para vocês, vale a pena compartilhar com vocês aqui essas belezas, né, tem uma amiga aí da cidade de Correntina, Bahia, que ela tem esse rio aqui comparado ao que ela mostra lá, né, a amiga Lídia aí do canal Lídia, né, vovó natureza e Lídia, né, vovó natureza, esse rio aqui nem se compara com o rio que ela mostra para nós aí pessoal, mas de qualquer forma eu acho lindo esse, todos os rios, eu acho lindo, mesmo um grande ou pequeno assim, né, correndo água assim ó, é muito lindo, eu acho muito lindo, minha vontade é entrar, tomar banho, tá certo que esse aqui não é muito de confiança para tomar banho, porque ele não é tão limpo assim, que ele não é que corre esgoto das cidades para dentro, então ele não é tão limpo assim, mas não deixa de ser lindo, né, não deixa de ser a natureza, ali passa uma pontezinha, eu vou dar um pausezinho pessoal, eu vou mostrar ali de cima da ponte para vocês as imagens aqui, vendo pessoal, linda aí ó, coisa linda, maravilhosa, então eu quero mandar aí desde já um abraço para Lídia, né, do canal vovó natureza, sempre curtindo meus vídeos, assistindo, e ela tem um canal excelente mostrando lá os rios da cidade de Correntina, né, na Bahia, deixa eu ir subindo aqui pessoal, aqui ó, então eu vou dar só um cortezinho aqui para vocês virem lá no rio, olha aí pessoal, eu estava ali ó, filmando, mostrei lá, né, lá embaixo aquela caída d'água lá, olha que coisa linda, aqui é uma pontezinha que passa aqui, vou mostrar o outro lado aqui para vocês, essa pontezinha aqui não tem, é porque é pequena, uma alambradazinha aqui, né, ela é pequena, olha aí, é uma pontezinha pequena, tem uns 6 a 7 metros de altura, olha lá, tá vendo? Então o vídeo pessoal, era esse um vídeo curtinho, mostrando vocês aí a beleza, né, do rio, eu acho muito lindo aí, o rio, eu acho muito lindo pessoal, é uma beleza natural, coisa mais linda, então eu quero agradecer a atenção de todos vocês, você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha, você que já é inscrito, obrigado por estar sempre aqui assistindo meus vídeos, e agradeço pelo carinho de você compartilhar meus vídeos, você que compartilha, você que assiste, todos são muito importantes, seus comentários, né, você que deixa seu comentário, estarei respondendo, dando atenção, né, eu costumo estar sempre respondendo todos os comentários, é uma satisfação que eu tenho com meus seguidores, de estar respondendo seu comentário, você faz seu comentário e eu respondo, né, mesmo com pequenas palavras, mas eu respondo a todos vocês, não deixo de responder a todos, né, o meu tempo é corrido, eu trabalho, né, mas eu procuro responder a todos, então eu agradeço a atenção de vocês, fiquem todos com Deus.